Professor Edmilson Lourenço de Moraes, direto da CDF Brasil, Central de Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil, do grupo Rede Sabedoria Maior e também da escola United States Grupo Xangô, na Escola de Ensino Superior. Eu sou professor Edmilson Lourenço de Moraes, pós-graduado em Filosofia, Sociologia e História e pós-graduado pela Unicamp, pela Universidade de Campinas. Nós vamos ter uma aula sobre o filósofo Sócrates, da qual nós iremos abordar a temática maieutica socrática, da qual retrata os partos dos saberes. Para a gente evoluir, a gente precisa realmente realizar o parto dos saberes. E eu vou explicar aqui de uma maneira bem pedagógica, oriunda e esmiuçada de uma profundeza e de um grau bem elevado, do qual nos faz elevar o grau de consciência consciencial. É um salto quântico. Então vamos a esta pequena aula e grande aula, da qual a sabedoria deve nos admitir, conforme o próprio filósofo Sócrates nos fala, eu sei que nada assim, mesmo sabendo. Isso é a origem da humildade. Mas vamos lá então à maieutica socrática. O conceito maieutica vem da palavra mãe. E o que vai nos trazer para toda a história, tanto do Oriente e do Ocidente, mas principalmente do Ocidente e pela Grécia Antiga, esse filósofo Sócrates, é justamente essa ideia da qual se faz pergunta e resposta, pergunta e resposta, da qual vai se aperfeiçoando tudo aquilo que se pensa. E aí é que eu montei uma forma dialógica, em diálogo, portanto, para que a gente possa compreender, aprender e aprender tudo isso, dos quais nos menciona esse filósofo. Aqui no caso, de uma maneira categórica, para a gente entender de maneira bem simples. Vamos supor que a pessoa pergunta o que é o amor. Aí a pessoa fala, ah, o amor é o tesão. Aí a outra fala, ah, o amor é a pegada. Aí vai fazendo essa troca, esse diálogo, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Isso tudo foi criado pelo próprio filósofo Sócrates, que hoje nós temos aqui, presente na nossa vida no Ocidente. Aí, no final das contas, essa troca de pergunta e resposta, pergunta e resposta, vai se avançando. E aí, então, a pessoa, de repente, conclui que o amor é tudo aquilo que se tem internamente e externamente, de maneira apurada, da qual se ama também o próximo. Ou seja, avançou, evoluiu. Então, é esta ideia colocada pelo filósofo Sócrates, que nos ajuda a aperfeiçoar tudo aquilo que se pensa, tudo aquilo que se faz, que nos torna capazes e hábeis para fazer de cada um de nós seres humanos cada vez melhores. Que o amor esteja no ar e que, realmente, a aula de filosofia, que é o parto dos saberes, é parto dos saberes e não dos conhecentes. Só tem sabedoria, quem tem sabedoria tem tudo, quem não tem sabedoria não tem nada. Para você tornar imortal o conhecimento, você tem que aspergir antes a sabedoria. Agora, essa terra de gente burra, o que que faz? Coloca o conhecimento na frente e a sabedoria depois. Aí, dá no que dá. Essa coisa toda que nós temos hoje hipócrita. Diz que ama o próximo quando não ama. Uma grande mentira. Porque separa. Esse presta, esse não presta. Quando, na verdade, o que tem que ser ensinado é o que presta e não presta, presta. O que é exemplo, o que não é exemplo, é exemplo. Isso é educação. Agora, essa terra de hipocrisia, ao fazer isso, cria tudo isso que saiu. Doenças, doentes, enfermos, prisões, celas, divisões, ódios e aí vai. Que o amor nos trate e nos cure direto da Central de Divulgação da Filosofia e suas associações do Brasil. Que também é da Rede de Sabedoria Maior. E do grupo Xangô Unate Cente, Escola de Centro Superior. Você pode nos visitar nessa página da Escola Superior no Facebook. Cláudio Maior, Edilson Lourenço de Moraes, professor autodidata. Um grande abraço. Rádioreador. Rádiouard . E aí E aí